Música Olá, boa noite! Está no ar mais uma edição do Giro. Amanhã, quinta-feira, 23 de maio, é o dia da liberdade de impostos em Belo Horizonte. A iniciativa é da Câmara de Dirigentes Logistas, a CDL. Durante todo o dia, estabelecimentos parceiros da CDL colocaram mercadorias à disposição do consumidor, com descontos dos tributos incidentes do produto. O dia é dedicado à conscientização do consumidor sobre a grande carga de impostos pagos sobre determinados produtos e o peso dessa diferença na renda do trabalhador. Alguns produtos alcançam a marca de 70% de desconto, mas essa promoção só é válida amanhã. A lista de todos os produtos e estabelecimentos participantes você encontra no site que aparece no seu vídeo. E toda quarta-feira é de MPB no Campus Coração Eucarístico da PUC Minas. Laís Castro esteve lá e nos traz mais detalhes sobre a atração de hoje. Confira! Música O MPB quarta de hoje recebe a cantora e violonista Débora Ventura. Integrante da banda Dolores 602, Débora já recebeu diversos prêmios, dentre eles a Força do Rádio, no grupo de profissionais de rádio de Minas Gerais. Débora, bem-vinda. Obrigada. Como que foi o seu início com a afinidade com a música, com o violão? Você aprendeu a tocar sozinha? É, foi tudo de forma bem despretensiosa. Meu pai tocava violão, eu ficava escutando ele tocando no quarto ao lado. Aí eu peguei uma vez e comecei a fuçar aquele instrumento, né? Deixa eu ver como que funciona isso aqui. E aí eu comecei a tocar. Pra mim mesmo, as músicas que eu gostava. E o cantar ele veio inclusive porque eu tava tocando, né? A ideia era tocar e depois que eu comecei a cantar pra poder me acompanhar no violão, né? E isso aí foi. Foi dessa forma, assim. Obrigada, Débora. MPB quarta, toda semana, é uma atração diferente pra você. Laís Castro, para o Giro. O Giro fica por aqui. Continue ligado na programação da PUC-TV e entre em contato pelas redes sociais. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho